Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer pra vocês uma revitalização desse cabelo que está com a raiz enorme. Eu vou fazer uma descoloração aqui dessa raiz, tirar um pouco da cor antiga que está nele e vou tonalizar com um novo tonalizante do mercado, que é esse tonalizante da Vipcolor, tá? Ele é da Natur Hair. Vou mostrar pra vocês aqui se ele vai ficar legal. Essa cor aqui é o ruivo acobreado, tá? E eles chamam também de ruivo canela. E aí eu vou fazer esse teste aqui com vocês e vamos ver se vai ficar legal. E é isso. Se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever. Se tu gosta de conteúdo de resenha, de tutoriais, de achados, se inscreve aqui no canal. Não deixe de ativar o sininho pra receber notificações e deixa o like. É isso. Sem mais delugas, vambora! Bom, primeiramente, meu cabelo está um segundo de horroroso, tá? Não está bem feio aqui. Eu achei ele bem feio. Ele está bem feio. Está com a raiz um pouco grande, mas eu não quero que fique com muita raiz ainda, assim, bem na... Eu não quero que descolore tanto, assim, ficar tão claro na raiz, tá? Eu vou abrir um pouco pra poder pegar o tonalizante. E aí vamos lá pro procedimento. Primeiro eu vou dividir o cabelo. Tá? Vou fazer a divisão aqui. Deixa eu ver se eu pego... Fazer a divisão. E aí, meu cabelo ainda não está lavado. Já tem mais ou menos aí uns três dias sem lavar. Tá? Porque eu acho que é o suficiente pra proteger o couro cabeludo, né? Proteger um pouco mais os fios. Meu cabelo está bem... Como é que eu posso dizer? Com as cutículas um pouquinho abertas, assim. Não está muito legal. Mas... A gente vai resolver isso daqui daqui a pouco com um acidificante, uma hidratação. Tá? E a gente vai... Vou dividir aqui o cabelo pelo menos quatro partes. Essa parte aqui da frente. Vou colocar aqui assim. Ó. Dá pra ver aí como é que está a raiz do cabelo, né? Separar. Eu gosto de começar aqui por trás, porque eu tenho uma... Essa parte de trás, ou ela clareia rápido, ou ela não... Ela demora pra clarear. Então eu gosto de começar logo por aqui. Até que tá legal essa raiz, assim, um pouco escura. Porque eu gosto desse degradê pra não contrastar tanto com a minha pele. Mas eu vou abrir só um pouquinho. É o intuito, né? Eu espero que dê certo. De abrir só um pouco. Vou fazer a mistura aqui, ó. Do pó descolorante, tá? E a gente vai... Eu vou mostrar pra vocês aqui o processo. Gente, eu tô improvisando aqui. Que eu tô gravando num lugar que tem uma iluminação melhor, tá? E essa parte aqui tem uma iluminação melhor. Vou utilizar aqui essa água oxigenada dessa marca Farmax. Não é profissional, tá, gente? Então, assim, ela não vai ter uma boa abertura, provavelmente, né? Não vai ser, assim, aquela coisa. Mas eu tô improvisando, gente, pra fazer uma coisa, assim, dia a dia, pra melhorar a minha autoestima, né? Porque eu tô um pouquinho triste com a minha cara já. Então, existe uma coisa melhor, tá? Mas eu vou utilizar essa da Farmax. E vou utilizar também esse pó descolorante da Yamaha. Que também, assim, não é lá aquelas coisas. Mas é o que tem pra hoje, tá? Vou utilizar esses dois. Bora ver como é que vai ser. Pode aí, a Yamaha eu já usei várias vezes. Já sei que não é. Não é, assim, o melhor pó do mundo. Mas ele faz um serviço ali de descoloração, tá? Eu tenho aqui um pózinho medidor. Lembrando que medida pra descoloração é dois pra um, tá? Ó, ficou uma consistência boa, né? Tá? Então, eu já vou logo utilizar. Eu com certeza vou precisar de mais, eu já faço mais, tá? Gente, usem luvas, tá? Não vão passar sem luva, porque vai comer seu dedo todinho. Vai ter que sal de ar. Pronto. Botei luva aqui e vamos meter ficha. Já vou aplicar logo desse lado pra abrir por igual. Não esquece que a raiz do teu cabelo abre muito mais rápido do que as pontas, por conta do calor. E, óbvio, que a parte que já está descolorida vai abrir mais rápido ainda. Tu tá vendo aí que eu não tô tendo muito critério aqui de passar na parte descolorida. Mas, assim, com a pressa, tá? Mas não faz isso com pressa, não. Não faz com pressa. Tira um momento pra tu fazer. É porque eu sou um pouquinho assim. Tipo, às vezes eu faço besteira no meu cabelo, mas eu não fico tão... Sabe aquela coisa assim? Eu não fico tão encalhada com isso, não. Não faço, mas eu já tô acostumada a fazer. Eu não fico assim. Mas tem pra pessoas que têm muito apego com o cabelo, assim... Mas com calma, tá? Pra todo mundo que tá triste depois, se arrepender, não ter um porte químico. Tá bom? Se tu for assim que nem eu... Outra coisa importante, tá? É que se você estiver fazendo em um lugar como eu, que tá aqui com o sol um pouquinho. Apesar dele já estar indo embora, que é fim de tarde. O sol, ele esquenta e vai abrir mais rápido. Então, se tu demorar muito... Ou se tu não fizer uma abertura de fios, assim, tão grande, né? De tom tão grande. Cuidado com o sol. E se você quiser que ele abra, né? Mais, cuidado com o ventilador, com um lugar com muito vento. Aqui é bastante vento, né? Tipo, onde eu moro. Mas, cuidado com isso, porque tudo isso vai interferir na abertura, tá? O vento vai resfriar e aí vai demorar mais tempo. E o sol, ele esquenta e vai acelerar. Eu passo logo nesses lugares, assim, que eu abro, né? Pra já... É... Pegar logo. Ó. Tem vídeo meu aqui no canal. Inclusive, eu enviei pro Rafa Batolski. E nesse vídeo eu fiz uma descoloração, né? Então, eu sempre faço e tal, mas eu gravei desse dia. Deu pra perceber onde que abre mais o meu cabelo e onde não abre. Ele tem uma dificuldade de abrir aqui no meio. Fica tipo um mofim, sabe? Então, eu tenho muito mais cuidado aqui nessa parte, porque eu já conheço ele. Ou ele abre muito aqui. Tipo, fica... É o topo da cabeça geralmente no lugar mais quente. Igual aqui na frente também, perto das orelhas. Por conta das artérias, tá? Bem aqui tem artérias que... Onde tem passagem de sangue, onde tem artérias, principalmente que é onde passa um grande volume de sangue, esquenta mais. Então, nessas regiões tem mais... Esquentam bastante por conta disso, tá? Inclusive, se tu não viu esse vídeo, eu reagi a esse vídeo do Rafa. Tá aqui no canal. Vou colocar o link pra vocês. Vou deixar aqui no card, tá? Assiste, tá? Se tu não viu. Nesse daí, foi bem engraçado a reação do Rafa. Dele reagindo ao pó de colorante que eu tava usando. Era um pó de colorante muito desconhecido, cara. Nem eu, nem eu conheço esse pó. Já tá ficando, mas tu tá vendo que tá descolorindo desigual. Já vou aplicar aqui na frente. Se precisar, eu vou ter que repassar nos lugares que me descoloriu. Ardendo muito no pôr do cabelo do cara. Mesmo ele não limpo, assim, não lavado. Ui! Eu vou ver aqui se... Vamos esperar o tempo de pausa. Esperar descolorir. E a gente tira, se é necessário, né? Passo mais pra... Vocês acham que não vai ser? Tchau, tchau. Já passou alguns minutinhos. Olha! Caraca! Abriu bastante, gente. Já que é atrás. Já que é atrás que é problema. Já tinha o ponto que eu queria aqui na frente. Vou tirar o excesso aqui. Uma toalha. Olha! Olha! Vou tirar isso aqui. Tchau. 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 Bom, gente, isso aqui foi o resultado só com tonalizante. Ficou com a raiz avermelhada. Tá chovendo, tá meio ruim aqui a iluminação. Ficou a raiz muito viva, a cor da raiz. Então eu acho que eu vou dar uma escurecida nessa raiz com o misturado corudinha com esse tonalizante. E vou passar só aqui, só pra igualar, porque aqui tá uma cor bonita, assim, tipo um ruivo. Normal, sabe? E aqui tá, parece um pica-pau. E algumas partes pegou mais. E aí eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Prontos para o resultado. E... Tcharam! Tcharam! Gente, esse foi o resultado, tá? Do cabelo. Tcharam! Ficou com a raiz um pouquinho, assim, manchada, né? Mais avermelhada, onde tava mais poroso. Mas... Eu gostei. Gostaram? Achei ele com uma cor muito boa Ficou Com um ruivo bem encobreado Claro que muda, né, na iluminação Fica um pouco diferente Dependendo, aqui eu tô com uma iluminação artificial Né, mas no sol ele fica um pouco mais Mas eu gostei Gostaram do cabelo? Aqui atrás Ficou bonito, né? E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o seu like aqui no vídeo Se tu já usaste esse tonalizante Deixa aqui nos comentários qual foi a tua experiência com ele Até pra incentivar as outras meninas a comprarem, né? É isso, vou ficando por aqui Não esquece de se inscrever Compartilha E um grande beijo pra todos e todas Tchau! E aí 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 E aí